Fala galera do YouTube, aqui é Raul Beis e depois de 300 anos sumido, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar um pouco da nova linha de baixas da Streamberg, a linha JBS e PBS. Reuni algumas informações e então já deixa seu like, curta e compartilha para desfaliar esse canal e vamos embora. Já começo contando para vocês que infelizmente precisei vender o meu Tajimin a TW66 por questões de estou pobre, estou falido, estou lascado, estou sem dinheiro. Então decidi pesquisar algumas opções que poderiam substituir esse baixo altura. Então decidi aproveitar e fazer esse vídeo como meu retorno aí para vocês. Então vamos lá, a nova linha de baixos da Streamberg veio para competir diretamente com a linha TW da Tagina, oferecendo baixos custo-benefício para músicos iniciantes e intermediários, sejam eles destros ou canhotos. Uma coisa que eu já de cara dou um ponto de vitória é a pintura. Tem umas versões com pinturas translúcidas que meus amigos, punido demais. Essa linha nova se divide em Jazz Bass e Precision. Os Precision são um PBS, na verdade não são Precision, são baixos PJ. Infelizmente a Streamberg não fez uma linha Precision nessa nova linha. Que mancada, hein, Streamberg? Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. A PBS, que são os PJ, só tem versões com quatro cordas. O braço é em Maple, o escala em Rosewood e as pinturas são variadas, são várias cores. Nos PBS 40, que são os mais de entrada, o corpo é em Basewood e os PBS 50, que são intermediários, o corpo é em Ash. A JBS se divide em uma linha mais básica também, né, que são os JBS 40 ou 45, de cinco cordas. Que também são o braço Maple, escala Rosewood, corpo em Basewood. E os mais intermediários, que são o JBS 50 e 55, que é o de cinco cordas, que estão na disputa aí com o Tajima TJB. E tem braço e escala em Maple, com finalização invernizada, e o corpo é em Ash. Todos eles com 21 trastes e captação Streamberg, né, normal, e ferragens cromadas. Eu ainda não tive a oportunidade de tocar em alguns deles, mas são baixos que me chamaram muito a atenção pelo custo, né, e pelo desenho do braço, né, principalmente do JBS 50, que a marcação em blocos tá ali no formato correto, né, e o desenho da mão ficou bem bacana também, na minha humilde opinião. E no YouTube ainda se encontra pouco material, né, já tem alguns baixos aí, aliás, alguns baixistas que já estão começando a colocar aí vídeo, testando ele e tal, mas eu gostaria mesmo de eu, né, pegar e testar, ter minha experiência e tal, e dar o meu aval aí pra vocês. Então, quem sabe numa próxima oportunidade, né, galera? Bom, é isso. Curti então pra matar a saudade, né? Fica aí com o Groovezinho com o meu último culhote remanescente e tamo junto. Até a próxima, galera!